Como tratar o medo de viajar de avião? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito comum, que é o medo de andar de avião. Eu tenho uma grande porcentagem de pacientes que me procuram no consultório justamente por conta desse medo de voar. E isso acaba trazendo muitas limitações, tanto na vida pessoal quanto profissional. Alguns deixam de aceitar cargos maiores no trabalho, porque eles sabem que terão que viajar muito mais. Então esse medo de voar acaba limitando eles pra pegar uma viagem de trabalho, pra ir pra um casamento de um amigo, pra fazer uma viagem com toda a família reunida num lugar paradisíaco, dentre outros eventos. Nós temos uma pesquisa do Ibope, que revelou que no Brasil, 42% dos brasileiros têm medo de voar de avião. E isso é uma taxa alta, visto que a taxa mundial, segundo os estudos americanos, varia em torno de 30%. Uma entre cada 10 pessoas tem um temor significativo que impede com que ela pegue um avião. E se a gente for pegar as pessoas que estão dentro do avião, de cada 5, uma pelo menos precisou da ajuda de medicações ou bebida alcoólica pra conseguir estar ali dentro. Então, pra gente falar do medo de andar de avião, a gente precisa primeiro olhar pro medo. O medo, ele é uma emoção básica apresentada por nós seres humanos e é ele que nos possibilita que a gente evite situações que nos causem dano. Então, esse tipo de comportamento, ele tem um valor de sobrevivência. Sem o medo, nós não teríamos sobrevivido. Quando o medo é exagerado, ou ele acontece em situações em que a maior parte das pessoas não teria esse tipo de comportamento, ele passa a ser considerado como fobia. E aí, ele é classificado como um distúrbio de comportamento. Uma coisa é eu sentir um frio na barriga porque eu tô entrando no avião e me sinto ameaçada. Outra coisa é o simples fato de eu pensar em pegar um avião já me ocasionar sintomas físicos, mal-estar, pensamentos negativos. O medo de voar, ele é chamado de aerofobia e ele se caracteriza por ser um medo intenso, irracional e contínuo de andar em aviões. A aerofobia, ela é uma fobia específica, então ela está dentro do grupo dos transtornos de ansiedade. Como ela é uma forma de ansiedade, o meu medo vai girar muito mais em torno do que pode acontecer do que o que realmente está acontecendo de fato. Pra gente diagnosticar uma fobia específica, é necessário que esse medo seja persistente, excessivo ou irracional. E ele é desencadeado pela presença ou antecipação de um objeto ou uma situação específica. Então, no caso da fobia de avião, uma notícia sobre um acidente aéreo sendo fatal ou não já é suficiente pra disparar o gatilho do medo e levar quem tem essa fobia a ficar mais ansioso. Associado, essa exposição ao estímulo fóbico vai gerar uma resposta imediata de ansiedade na pessoa que pode tomar, inclusive, a forma de uma crise de angústia ou até de um ataque de pânico situacional. A pessoa, então, começa a apresentar comportamentos de evitação, ela deixa de viajar, ela deixa de ouvir a respeito e esse mal-estar provocado pela situação temida vai interferir significativamente na rotina dela. Os sintomas vão se manifestar tanto de maneira física quanto psicológica e eles vão variar de acordo com a intensidade. Quando a gente fala de sintomas físicos, a pessoa apresenta tremor, suor frio, enjoo, dor de barriga, dificuldade para respirar, aumento da frequência cardíaca. Já do ponto de vista psicológico, o cérebro interpreta como se tivesse um perigo iminente ali. Então, os pensamentos vão ficar relacionados às possíveis catástrofes que a pessoa pode passar. Então, ela pode apresentar falta de memória, irritação, uma percepção alterada da realidade, falta de julgamento, uma dificuldade para pensar com clareza e até uma desorientação. E existe tratamento para esse medo de voar? Sim, existe. Hoje em dia, a gente tem tratamentos bem específicos para quem tem medo de voar. O medo de avião, ele não é algo simples que pode simplesmente ser tratado com calmantes. Ele é algo persistente, geralmente associado a acontecimentos passados em que a pessoa teve uma situação de grande medo e estresse e por isso a gente precisa de uma abordagem de uma equipe multidisciplinar. Eu vou precisar de psicólogo, de psiquiatra e algumas vezes a gente tem ajuda até de profissionais de aviação. Nós sabemos que cada pessoa é única e tem intensidades diferentes para o medo de viajar de avião. Por isso, em determinadas situações, o melhor vai ser a intervenção com medicações para controlar essa ansiedade exagerada. Mas o mais importante vai ser a utilização de outros recursos, como a psicoeducação, realidade virtual, terapia cognitivo-comportamental, técnicas para controle de ansiedade, simulação de voo e até o voo terapêutico, onde o próprio terapeuta acompanha o paciente durante a decolagem. A taxa de sucesso terapêutica é muito alta, ou seja, quando o tratamento é realizado de forma correta, a chance de superar o medo é muito grande. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o medo de andar de avião. Se você apresenta esse medo fóbico, intenso, não deixe de buscar ajuda e passar por uma avaliação psiquiátrica. Eu ainda vou fazer um outro vídeo, onde eu vou dar algumas dicas para quem tem esse medo de andar de avião. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like, se inscrever no canal e semana que vem a gente se vê com mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho